O Teu Amor 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 Você está doar amanhã nos meus sonhos Você está doar amanhã como um sonho Posso até julgar que foi bom, foi real e eu te amei Não deixe amanhecer, quero mais, quero só sentir prazer Você está doar amanhã nos meus sonhos Você está doar amanhã como um sonho É o estado amanhã Você está doar amanhã Você está doar amanhã Você está doar amanhã Posso até jurar que foi bom Foi real e eu te amei Não deixe amanhecer Quero mais, quero só sentir prazer Você está no amanhã Nos meus sonhos Você está no amanhã Você está no amanhã Nos meus sonhos Você está no amanhã Nos meus sonhos Só vi você Sempre desejando prazer Logo acordo e quero chorar Pois eu sei, não vou te encontrar Eu sei que você não entendeu Mas pra mim o amanhã Quanto me correu Ou será que vai conseguir Quero ter você Quero mais, não vou te encontrar Quero para sempre lembrar Que o amor não pode acabar Eu te quis Quero ter você 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 Tantas noites lindas se amei Juntos tantos beijos vencei Quero para sempre lembrar Que o amor não pode acabar Eu te quis, você não me prendeu Mas pra mim o amor não morreu Mas será que vai prosseguir? Quero ter você só pra mim Eu te quis, você não me prendeu Mas pra mim o amor não morreu Eu quero ver a rapaziada da Nevada cantando assim comigo É o destino que incentiva Vou e soa que as estrelas que iluminam Iluminam tanto a dor Tal amor que é beleza Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o povo que bora e corrige Que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o povo que bora e corrige Que deixa a saudade girando no ar No ar A cor do amor É a cor da beleza É a cor da beleza É a cor da natureza A cor do amor É a cor da beleza É a cor da natureza É a cor da beleza É a cor da beleza A cor da beleza, a cor da beleza, é a cor da natureza Ilumina, 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 ilumina Eu quero ver comigo, bobão! É o destino que incentiva o voo e soa E as estrelas que iluminam, iluminam Tanto a cor ao amor, o que é beleza Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o corpo que bora em corrente Que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o corpo que bora em corrente Que deixa a saudade girando no ar A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza, é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza, é a cor da natureza Ilumina, ilumina, ilumina Eu quero ver o povo comigo assim A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza, é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza, é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza, é a cor da natureza Eu sou dominamente não esqueço mais Nunca mais, nunca mais Aquele carinho gostoso que você me faz Muito bom, quero mais Quero você, minha paixão Meu grande amor, minha tesão Olha nos meus olhos Como está meu coração Olha nos meus olhos Como está meu coração Eu quero ter você, minha paixão Eu quero ter você, minha paixão Beija tua boca, fica muito louco Tanta alegria Não posso te perder Ah, quem diria Beijo nos meus braços Tenta num pedaço e cair na fria Eu sou dominamente não esqueço mais Nunca mais, nunca mais Aquele carinho gostoso que você me faz Muito bom, quero mais Eu sou dominamente não esqueço mais Nunca mais, nunca mais Aquele carinho gostoso que você me faz Muito bom, quero mais Quero você, minha paixão Meu grande amor, minha tesão Mas olha nos meus olhos Como está meu coração Olha nos meus olhos Como está meu coração Eu quero ter você, meu coração Todo dia Beija tua boca, fica muito louco Tanta alegria Não posso te perder Ah, quem diria Beijo nos meus braços Tenta num pedaço e cair na fria Eu quero ter você Todo dia Beija tua boca, fica muito louco Tanta alegria Não posso te perder Ah, quem diria Beijo nos meus braços Tenta num pedaço e cair na fria Eu quero ter você Todo dia Beija tua boca, fica muito louco Tanta alegria Não posso te perder Ah, quem diria Beijo nos meus braços Tenta num pedaço e cair na fria Eu quero ter você Todo dia Beija tua boca, fica muito louco Tenta alegria Não posso te perder Ah, quem diria Beijo nos meus braços Tenta num pedaço e cair na fria 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 Vem e pensa Louco pra te ver Diz quem da minha cama Que vem pra minha cama Eu quero só você Preciso de você Já não consigo mais viver Eu quero só você Preciso de você Sem você Não tem prazer De viver mais Não tem paz Eu quero só você Preciso de você Não tem prazer 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 Eu quero só você Preciso de você Eu quero só você Preciso de você Por causa dela, quantas outras eu deixei Nem fogo as levas, não entendei Por causa dela, quantas outras eu deixei Nem fogo as levas, não entendei Passei a loucidade a esperar Maravilhado pelo fogo da paixão Que uma louvinha se quesnar Até as cinco da alfogueira do seu chão Um ano foi-se embora e no Natal Papai Noel no meu presente se esqueceu Tentando evitei o carnaval E o ano inteiro só quem vai dançar sou eu Por causa dela, quantas outras eu deixei Nem fogo as levas, não entendei Por causa dela, quantas outras eu deixei Nem fogo as levas, não entendei Vem, vem, vem ver no céu A lua desenhada no papel A festa começou, vamos dançar Girar o sol correndo nesse carrocél Vem, vem, vem ver no céu A lua desenhada no papel A festa começou, vamos dançar Girar o sol correndo nesse carrocél A noite cai no âmbito das estrelas Pichelas que cintilam o meu balão Riscando o céu, contorna seu destino Feito menino, solto nessa imensidão A noite cai no âmbito das estrelas Pichelas que cintilam o meu balão Riscando o céu, contorna seu destino Feito menino, solto nessa imensidão É luz, paixão É brilho no meu coração É luz, paixão É fogo, arrasta a pé nesse salão É luz, paixão É brilho no meu coração É luz, paixão É fogo, arrasta a pé nesse salão Eu fui pro mato com vontade de roçar Roça, roça, se quiser vamos pra lá Lá tem fogueira, balde, seba e São João Roça, roça, como a filha de João Eu fui pro mato com vontade de roçar Roça, roça, quem quiser vamos pra lá Lá tem fogueira, balde, seba e São João Roça, roça, como a filha de João Andei sabendo que você é um avião Meus, paixão, segura na minha mão Me escorregou, se lamos ou caiu no chão Roça, roça, aqui no meu coração Eu fui pro mato com vontade de roçar Roça, roça, se quiser vamos pra lá Lá tem fogueira, balde, seba e São João Roça, roça, como a filha de João Eu fui pro mato com vontade de roçar Roça, roça, se quiser vamos pra lá Lá tem fogueira, balde, seba e São João Roça, roça, como a filha de João Eu estava em um lindo cavalo Numa noite de São João Pois é para mim, valeu Que é teu, meu coração Você quando está pelos negros No peito com a arte mafim Sentia o seu corpo feliz A deitar sobre mim Encontrei o amor E eu, eu, eu Encontrei o amor E eu, eu, eu Encontrei o amor E eu, eu, eu Encontrei o amor Vamos gritar felicidade Vamos gritar a liberdade Vamos dar o grito do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu, eu, eu Encontrei o amor E eu, eu, eu Encontrei meu amor E eu, eu, eu Encontrei o amor E eu, eu, eu Encontrei o amor